Olá, estamos aqui no programa Abrindo a Bíblia, juntamente com você. Eu sou a pastora Elisângela Ribeiro e estamos aqui substituindo a nossa querida, amada pastora Raquel, que me deu a honra de poder estar aqui junto com você, compartilhando a palavra de Deus. Eu quero agradecer, pastora Raquel, um beijo carinhoso para a sua vida. Nós estamos aqui hoje para juntos compartilharmos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para falar conosco. E com certeza, muita edificação virá sobre a sua vida. Você hoje saberá quais são os tipos de vozes que você tem dado ao ouvido e a qual que você deve ouvir. Hoje nós sabemos que muitas pessoas existem, que dão ouvido a vozes negativas, as vozes que vêm de Deus, as vozes que vêm das pessoas, da sua família, dos seus amigos, vozes que vêm de Satanás, tentando impedir com que as bênçãos do Senhor cheguem até nós. E hoje, neste dia, nós vamos conhecer um pouco mais sobre qual é o tipo de voz que você tem dado ao ouvido. Nosso texto, nós vamos estar se baseando no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, adiante. Hoje, nós vamos estar conhecendo alguns homens profetas de Deus, que deram ouvido a alguns tipos de vozes, como Josué e Caleb, como Jairo, que deu ouvido a voz de Deus, diante de uma situação tão difícil, diante de algo que era impossível aos homens. Mas, neste dia, eu creio que você e eu seremos muito abençoados com essa palavra maravilhosa, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero também dizer que esse programa, ele tem um oferecimento da nossa querida Faculdade Boas Novas, onde você encontra conhecimento que lhe traz liberdade. Quero também dizer que esse programa tem um oferecimento do IBN, Instituto Educacional Boas Novas, onde os nossos filhos podem ter o conhecimento através também da palavra de Deus do ensinamento. E a nossa querida Iadã, a vermelhinha, todos esses, nós agradecemos ao Senhor pela Rede Boas Novas, esta emissora que tem trazido tanta palavra, conhecimento, tem trazido muitas vidas para o Senhor Jesus. E diante de tudo aquilo que nós já falamos, eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Porque os tipos de vozes que nós damos ouvido são elas que vão determinar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Se nós vamos vencer ou se nós vamos viver uma vida de derrota. E você, neste dia, vai estar aprendendo qual é o tipo de voz que você tem que dar ouvido. Nós estaremos agora entrando em um intervalo e já, já, já voltamos. Pedimos que você fique aí onde você está e se você puder, abra a sua Bíblia, para que você hoje aprenda junto comigo qual é o tipo de voz que nós temos que dar ouvido. Já voltamos. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais paz de Deus para mim